Opa, fala pessoal! Eu sou o Wizards, estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloxfruits E galera, nesse vídeo velho, eu quero trazer aqui um vídeo pra vocês muito interessante Onde eu vou mostrar aqui galera, a fruta do moleque piranha no Bloxfruits, isso mesmo O Miranha, o Miranha, vou comer as suas entranhas O Wizards, meu Deus do céu, outra ideia maluca, birudinha na cabeça, isso mesmo meu querido Outra ideia maluca do Wizards pra vocês Nesse vídeo aqui eu vou estar usando a fruta do moleque piranha, vou estar despertando ela E usando ela aqui nesse vídeo vai ter uma fruta muito esquecida também no Bloxfruits Muitos players aí meio que esqueceram da existência dela, mas eu quero trazer ela aqui de volta pro jogo galera E vamos lá, mas antes disso deixa eu botar aqui a minha skin do moleque piranha Lembrando, essa roupa aqui galera que eu vou usar tem na loja lá no grupo do Roblox, beleza? E belezinha galera, eu voltei aqui com a roupinha do moleque piranha Olha isso meu parceiro, a roupa do homem aranha galera Estou aqui utilizando a roupa do homem aranha porque nesse vídeo aqui a gente vai se transformar praticamente no homem aranha né velho E nesse vídeo aqui galera, a fruta que eu vou estar utilizando vai ser a string Ela mesmo velho, a fruta das cordas, cordas, cordas né velho A frutinha string aqui, uma fruta muito interessante, muito da boa também velho E uma fruta que ficou muito esquecida no jogo, mas que eu quero testar ela aqui pra vocês Então vamos lá velho, vamos voltar aqui e comer essa fruta E lembrando que eu não, pelo que lembra eu não despertei, beleza? A string e eu não upei ela, olha isso velho Não tem nada upado da fruta e a gente vai upar ela aqui E eu vou mostrar pra vocês também, beleza? Ela tem várias habilidades, beleza? E também eu não despertei ela, eu até juntei alguns fragmentos aqui pra gente despertar, beleza? E let's bora galera, começar esse vídeo aqui, mas antes disso, deixe o seu fortalecimento aí embaixo O que é muito importante mesmo, o seu fortalecimento é o que velho? Deixar o likezão, se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você sempre ser recomendado quando sabe dos novos Que é vídeo novo aqui no canal, de segunda a segunda, beleza? Às 6 horas da tarde né velho E let's bora galera, ah também não esquece de entrar no grupo do Discord Que está aí na descrição, tranquilo meus queriditos E let's bora né velho, vamos upar aqui um pouquinho ela velho É, vamos, tipo assim, eu vou passar um pouco aqui Mas depois eu vou upar em outra ilha né velho Provavelmente vai ser no C3, eu acho É, 225 de Master, vai ter que ser no C3 tá? Mas vamos upar um pouquinho aqui, só pra gente ver algumas habilidades Tem uns caras também aqui no servidor galera, não me pergunte o porquê deles estarem aqui, beleza? Mas vamos lá velho, deixa eu atacar aqui o NPC A Haki né velho, o NPC é maledeto, não sei porquê não, mas tudo bem Ah, ele vai matar velho, deixa eu ver aqui Olha isso, essa habilidade aqui, linha arco-íris Que é a habilidade onde ele ataca uma linha arco-íris É uma habilidade de corda, porque pra que não sabe a string galera? É a fruta dos fios, beleza? Dos fios, da corda e tudo mais no jogo né velho E ela basicamente faz, é uma fruta para mestre Onde você consegue criar linhas velho, fios, beleza? E esses fios você consegue utilizar pra cortar o inimigo, beleza? Criar várias coisas diferentes e tudo mais né velho É uma fruta bem completa, beleza? Deixa eu formar aqui mesmo nesses NPCs velho Mas eu vou tentar pegar, é, pelo menos a Master aqui Pode ser, sei lá velho, uma Master boa né Mas eu já desbloqueei aqui a segunda habilidade Essa habilidade é basicamente a habilidade onde eu ataco várias linhas né velho De várias cores, que é isso? E aí homem, pra quem sabe isso aqui é o Dai tá galera? É o proprietário desse servidor que eu estou tomando conta Por enquanto velho, eu posso dizer mais ou menos assim né? Tem outra habilidade aqui que é o Caminho das Cordas Que pra quem não sabe, essa daqui é a habilidade do Miranha velho Olha isso, é puro moleque piranha essa habilidade aqui galera Que que é isso meu querido? É, a habilidade onde eu consigo me locomover com cordas que se prendem no nada Eu prendo na nuvem, é Belezinha, upei aqui, já desbloqueei a outra habilidade Que é o Ataque Múltiplo com Cordas Essa habilidade aqui, pelo que lembro, eu consigo atacar o inimigo várias vezes Ela vai tirar só um monte de cordas juntas É, é só isso Não tem muito segredo né velho Por trás do ataque Ai meu Deus do céu, que bicho doido velho, que isso? Ele é basicamente atacar o inimigo em várias cordas assim fechadinha, tá vendo? Meu Deus, deu lag agora velho, que que é isso? Essa habilidade aqui galera ó Ataque Múltiplo com Cordas Meu Deus, eu não consigo usar a habilidade, que raiva Velho, porque aqui não tá dando, é muito curto a habilidade Só pode ser isso velho, que isso? É muito curto velho, não tô conseguindo acertar o NPC velho Aí ó, agora vai, agora vai Aí, consigo usar velho, cês viram? É até que é meio interessante né, não é de todo ruim assim né Eu vou pegar aqui logo o Sand Master nesses NPCs mesmo Aí depois, eu mostro beleza, a última habilidade que eu vou ter que ir lá no C3 pra farmar velho Já que é muito mais rápido do que eu farmar aqui né velho Aqui vai demorar bastante, pra mim conseguir pegar 225 Lá no C3 vai ser muito mais ligeiro Aproveito lá também, eu vou fazer Raids, beleza? Porque o que eu tenho que pegar velho, é a versão despertada dela, beleza? Belezinha, peguei aqui a terceira habilidade, que é o Sniper Super Aquecido velho Esse aqui, pelo que eu lembro, é basicamente uma junção de um fio, um tiro de fio super aquecido, beleza? O que eu posso pegar aqui ó, tá vendo aqui ó Eu miro aqui no inimigo e eu consigo acertar ele de muito longe Vou pegar aquele inimigo ali pra vocês verem ó É um tirão velho, que pega muito longe, só que não acertou né, porque também não é tão longe assim Mas é um tirão, beleza? Muito poderoso, eu vou esperar aqui carregar de novo pra mostrar pra vocês como que é, beleza? É um tirão bem potência né velho Ó, eu vou vir aqui e eu acerto ele, tá vendo? Dá 3497 danos, ele explode, beleza? É um tiro de fogo né velho, então dá muito dano E muita gente usa esse tiro aqui no PVP, já que ele dá muito dano, é rápido, beleza? E também dá, e é muito longa distância velho, já que é um tiro de Sniper né E vamos lá agora velho, para o C3 E lá no C3 a gente vai pegar a última habilidade e vamos também despertar, beleza? Já vou mostrar a versão completa dela, despertada pra vocês verem todos os ataques Da fruta do molequinho piranha, meu parceiro Molequinho piranha, o famoso velho Beleza galera, tô aqui velho com a fruta no 225 de Master A gente vai testar aqui agora a habilidade final, beleza? Da string, da fruta do moleque piranha Pra gente ver velho, como que é, beleza? Vamos lá velho, a habilidade linha suprema Ele basicamente vai prender os inimigos, beleza? Em várias linhas, ele vai atacar na verdade né velho Em várias linhas em um inimigo E dá bastante dano, beleza? Até mesmo na sua versão não desperta Pelo que lembra, uma das frutas que dá mais dano do jogo, tá galera? Na época que não tinha despertar de frutas ainda Não tinha tanta fruta pelona e tal Ela era a fruta que dava mais dano, né velho? Então é uma fruta realmente muito poderosa, beleza? Tem muitos ataques aqui que são fortes pra PVP, velho Antigamente o pessoal utilizava muito pra dar um dano absurdo, beleza? Ela ainda dá hoje em dia né velho, olha isso 4.079 danos, é muito dano velho Agora vamos ver a sua versão despertada Eu vou despertar todos os ataques Vai demorar pra caramba E eu volto, beleza? Tô aqui velho, de madrugada Pegando fruta despertada, velho Demorou muito, mas eu voltei aqui com a fruta totalmente despertada A gente vai mostrar aqui os ataques Pra vocês verem, velho Totalmente aqui da fruta String né velho Totalmente despertadinha Com todos os ataques Corte térmico Prisão de seda Branco Inacabável Punição celestial E o passagem divina, beleza? Vamos lá velho Mostrar aqui as duas habilidades Primeira habilidade é o corte térmico É um corte que é térmico Vamos ver aqui ó Tá vendo? Esse aqui dá muito dano galera Vocês viram velho Esse aqui é muito utilizado em combos Já que você deixa o inimigo parado e stunado por muito tempo né A outra habilidade aqui que temos Mas ó, o corte térmico de novo pra vocês verem Tá vendo? Dá muito dano É uma habilidade bem legal Muito satisfatório né A próxima habilidade é o prisão de seda Essa habilidade aqui você deixa o inimigo preso em uma prisão de seda Tá vendo? Você cria basicamente uma bola de fios E essa bola de fios vai fechando e prendendo o inimigo lá dentro E atacando ele, beleza? É bem interessante né Já o próximo aqui é o branco inacabável A legenda também esquisita galera Não me perguntem o porquê Mas esse ataque aqui Ele vai basicamente criar velho Esses fios aí do chão Muito poderosos, beleza? Tem também o F né velho Que é o voo Esse voo aqui bem legalzinho beleza Que você crevar os fios no chão E fica voando neles É bem interessante velho Bem legal mesmo Tipo assim Eu preferi o de antes tá Eu achava Eu acho o de antes bem mais bonito né velho Aquilo que você sobe lá com os fiozinhos na nuvem Mas esse daqui é bem legalzão E é bem do flamingo Já que é a fruta dele né Só que pro moleque piranha O de antes fica bem mais legal Poderia deixar Mas eu quero mostrar aqui também pra vocês Como é que é isso normal beleza? Ah galera o branco inacabável Se eu segurar o ataque Ele fica por mais tempo beleza Ele fica no chão atacando o inimigo Por mais tempo Vou mostrar aqui pra vocês verem velho Deixa eu primeiro chamar isso aqui Aí vem aqui também Nice Eu vou mostrar aqui pra vocês velho Vou juntar todos eles É bem legal É parecido com o ataque da morte beleza Deixa eu chegar aqui ó Tá vendo? Consigo mirar e atacar os inimigos Mirando e dá muito dano Muito dano mesmo É muito bom pra farmar também né Já a última habilidade É a punição celestial velho Essa habilidade aqui Você basicamente cria uma esfera É basicamente a versão mais poderosa Beleza da habilidade antes Onde você ataca o inimigo com vários fios Com haki do armamento né velho Vários fios condensados velho Acho que é fio mais denso que o normal né E eu também preciso segurar o ataque Se eu quiser a potência máxima dele velho Vamos ver aqui um NPC que tem mais vida Pode ser esse daqui mesmo beleza? Se eu segurar o ataque Ele fica dando dano contínuo Tá vendo galera? Esse ataque aqui Dá muito dano Muito dano mesmo Beleza galera? É um dos ataques que dá mais dano Do Blox Fruits velho Essa fruta completa aqui velho É muito da boa beleza? A String velho É uma das minhas frutas favoritas Do Blox Fruits Beleza? Ela é muito divertida de se usar velho Muitas habilidades interessantíssimas Mas ficou muito esquecida né velho No jogo aí por muito tempo beleza? Não sei porquê Muita gente parou de jogar com ela Parece que tô jogando só com outras frutas Eu vi muitos comentários beleza? Nos vídeos mostrando Wizard fala a String Beleza? É uma fruta que ninguém mais usa Ninguém mais fala sobre ela É no YouTube velho Então eu estou aqui utilizando ela Como o moleque piranha Nosso querido moleque aranha velho Mas então galera Esse aqui é o vídeo velho Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí embaixo Meu querido Esse aqui é o vídeo velho Se você curtiu Deixa o likezão Se inscreve no canal pra gente Com essa marca de 100 mil inscritos Entre no grupo do Discord E no grupo do Roblox Galera tem as skins aqui Do canal que eu utilizo nos vídeos Beleza? Acesse lá e compra a sua agora velho Mas então é isso E falou